Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a reforma de um quarto da bagunça que nós transformamos em um quarto de hóspedes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo de reforma, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e distribui ele para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo, o que você achou da reforma. E se você gosta de vídeos de reforma, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Antes da gente começar a nossa reforma, uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que todos os itens usados nessa reforma, eles são reaproveitados. Inclusive, até as tintas usadas nessa transformação também foram reaproveitadas de outras reformas. Os móveis também foram feitos com materiais reaproveitados e muitos deles eu já compartilhei com vocês aqui no canal. E alguns itens de decoração foram feitos também com materiais reaproveitados, especificamente para esse projeto aqui. Eu espero que com esse vídeo você possa pegar dicas e inspirações para você fazer as transformações e as reformas aí na sua casa também. Então agora, bora começar essa reforma. Gente, agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como estava o quarto antes da transformação. Mas calma que eu garanto para vocês que no final desse vídeo, esse quarto vai ficar bem diferente disso que vocês estão vendo aí. Eu acho importante mostrar para vocês a realidade de como ele estava, para falar que muitas vezes quando a gente tem um ambiente vazio que não está sendo utilizado, a gente vai colocando coisas ali dentro e vai deixando acumular. Eu moro num apartamento pequeno e, como vocês sabem, eu trabalho com essas transformações. Então muitas vezes quando eu vejo algum móvel com potencial, eu uso um espacinho na casa dos meus pais para guardar esses móveis. Então o que aconteceu aí foi que a gente foi colocando as coisas e elas foram ficando aí dentro. Agora, em paralelo a essa transformação do quarto, eu estou organizando também o ateliê onde eu vou armazenar esses móveis e vai ficar tudo bem organizado. Mas para isso, eu precisava fazer essa transformação aí nesse quarto. Essas paredes que vocês estão vendo, elas tinham um problema de umidade, mas esse problema de umidade, ele vinha de lá de fora. Em cima desse quarto tem uma garagem, essa garagem tem uma telha e essa telha precisava de uma calha, ela estava sem calha. Então quando chovia, a água caía aí e causava esse problema de umidade dentro do quarto. Esse problema da calha já foi resolvido lá fora e aí agora a gente pode então transformar esse quarto do lado de dentro, que não vamos mais ter esse problema com umidade. Por isso também que a gente demorou um pouquinho para fazer essa transformação. Agora que eu já expliquei para vocês um pouquinho dos problemas e das soluções que nós vamos dar aí para esse quarto, eu estou mostrando aí para vocês a parte de limpeza. Eu fui retirando tudo, colocando tudo no seu devido lugar e separando as coisas que eu poderia usar aí na transformação do quarto. Como vocês podem ver, eu encontrei latas de tinta, massa corrida que estavam guardados aí dentro. E vou usar esses produtos para fazer essa transformação, então também nós vamos ter uma economia de produto. Como vocês podem ver, só aí dentro eu achei duas latas de tinta e achei também um balde de massa corrida. Para a gente começar então a transformação das paredes, eu precisei descascar a massa corrida que tinha nas paredes, que estava soltando, que são dessas duas paredes laterais. Essa aí é a parede que estava com mais umidade, que estava descascando mais. Então eu peguei uma espátula, fui retirando, descascando o máximo que eu consegui de parede. E olha só, gente, o tanto de massa que eu descasquei. E aí eu limpei e joguei tudo isso fora. Essa parede colorida, que tem essas três cores, ela era uma parede de grafiato. E essa parede, ela foi muito bem trabalhada contra a umidade. Essa parede, ela é encostada em um talude. Então, quando essa casa foi construída, eles fizeram um trabalho muito bom mesmo de impermeabilização nela. E ela não estava caindo, não estava descascando. Eram só as paredes laterais que estavam com esse problema, por conta daquele problema que eu expliquei para vocês, que era da calha, que vinha de lá de fora. Depois de descascar todas as paredes e limpar aquela sujeira, eu comecei a parte de aplicação de massa corrida nessas paredes. Como eu falei para vocês, a parede colorida era de grafiato. Eu não gosto muito dessa textura, eu queria deixar ela lisa. Então eu comecei por ela, passando a massa corrida, para deixar ela bem lisinha e igual às outras paredes. Bom, gente, estou aqui na reforma do quarto. Hoje é o terceiro dia da reforma. E eu decidi pegar a câmera para mostrar um pouquinho para vocês como está o passo a passo. Aquela parede ali, que era a parede colorida, no primeiro dia eu passei a primeira demão de massa corrida nela e passei o primer aqui na cômoda. Ontem, então, no segundo dia, eu passei a segunda demão ali naquela parede, porque eu precisei esperar secar de um dia para o outro para poder fazer a segunda demão. E também passei a primeira demão nessas paredes laterais. E no segundo dia de obra, eu também consegui pintar a cômoda com a tinta. Apareci aqui, gente. Hoje eu estou pensando em desenvolver os puxadores da cômoda, desenvolver os puxadores do guarda-roupa e também tirar os adesivos que tem ali no guarda-roupa. E hoje eu preciso também passar a segunda demão nessas paredinhas laterais. Então vai ser isso que eu vou fazer hoje. A cômoda completa vocês vão ver ainda aqui hoje na finalização desse vídeo. Mas para vocês verem todo o passo a passo, vai ser em um vídeo específico que eu vou postar antes desse vídeo aqui. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui até o final, se você quiser ver como eu fiz a cômoda, como eu fiz os puxadores, você vai correndo lá no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link dos móveis que eu fiz aqui para esse quarto, porque como vocês viram aí no título, esse quarto aqui ele vai ser todo com reuso. Eu não vou comprar nada, gente. É tudo coisa que eu mesma fiz ou que eu reaproveitei. Então é isso, gente. Esse é o status aqui da nossa reforma. Por enquanto, estamos na massa corrida das paredes e eu consegui fazer a cômoda. Agora faltam os puxadores, o guarda-roupa e continuar aqui com o processo das paredes. Eu vou tentar lixar hoje também essa parede aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Eu conversei com vocês um pouquinho aí enquanto eu estava fazendo reforma e aí, voltando aqui para a narração do vídeo, essa parte aqui foi a parte em que eu instalei os puxadores da cômoda. São puxadores que eu desenvolvi em formato de onda e tem um motivo para esses puxadores terem esse formato. É porque aqui nesse quarto vão ter vários outros elementos nesse formato de onda também. Daqui a pouquinho vocês já vão ver. E aí, a cômoda e o guarda-roupa ficaram assim e como eu falei para vocês, o link deles vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, gente, aqui já é um outro dia. As duas demãos de massa corrida de todas as paredes já tinham secado e aí vem aquela parte, que é a parte que a gente tem mais medo, que é a parte de lixar. Lixar em si não é o problema, gente. A gente consegue fazer isso aí muito rápido. Em uma horinha, duas horinhas, no máximo, dá para lixar tudo. O problema é esse pó, que faz, faz muito pó, mas não tem como não fazer esse pó. Inclusive, se vocês tiverem dicas de como fazer isso sem fazer tanto pó, deixem aqui embaixo nos comentários, que vai me ajudar muito para as próximas reformas, porque realmente é uma das partes que eu menos gosto de fazer por conta do pó. E aí, depois, a gente tem que limpar todo esse pó, retirar ele do ambiente, para a gente conseguir continuar com a reforma. E aí, eu varri todo o pó, retirei, e depois eu passei o pano, porque aí, quando a gente passa o pano com a água, o pó some de vez, e aí a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. Provando para vocês que os materiais utilizados aqui nessa reforma foram reaproveitados, eu gravei essa parte aí, onde eu e a minha mãe estamos abrindo as latas de tinta para retirar o máximo de tinta possível de dentro delas. Algumas tintas estavam um pouquinho grossas, porque faz tempo que elas estavam aí, e eu não estava conseguindo retirar. Aí, a minha mãe teve a ideia de a gente abrir o fundo das latas para conseguir retirar a tinta. E essa ideia foi muito boa, a gente conseguiu tirar bastante tinta daí de dentro dessas latas. E aí, eu comecei a parte da pintura, que, para mim, é uma das melhores partes, é uma das partes mais prazerosas, eu gosto muito de fazer a parte da pintura. E aí, eu vou te fazer a parte da pintura, eu vou te fazer a 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 pintura, Tchau, tchau 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 Tchau